O grelo não precisa de muito mais Só peça a Deus muito a saúde E que ele continue aí nos abençoando Pra que a gente consiga comprar O mé, o leitinho dos meninos E o modus da mulher, o resto é só fé É o grelo Música Música Lavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós É a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé Só quem é humildade vai cantar assim, ó Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé O leitinho das crianças e o modus da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Muita fé, 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 fé Black Cidez Black Cidez O grelo também é visão, vida Se ligue, se ligue Fé em Deus, que Ele é justo, irmão Nunca se esqueça, na guarda guerreiro Levanta a cabeça, truta, onde estiver Seja lá, como for, tenha fé Porque até no lixão nasce por hora E o nós pastor, irmão, lembra da gente No culto dessa noite, irmão Segue em quente, eu admiro os crente Dá licença aqui, mó função, mó tabela Pô, desculpa aí, eu me sinto às vezes Meio pá, inseguro Que nenhum vira-lata sem pé no futuro Vem alguém lá, quem será? Quem será, meu bom? Dá meu brinquedo de furar, moletom Porque os bico que me vê, construta na balada Tenta ver, quer saber, mas de mim não vê nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça, te rouba e te mata Desacreditar, nem pensar só naquela Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela Tu deu mó com ela, ó, que bandidão Foi em casa na missão, me trombar na Coab Camisa larga, vai saber, Deus que sabe qual é a maldade Comigo inimigo não me quer Tô com a campainha, prim, pra tramar meu fim Dois malucos amados sim, um isqueiro estopim Tanto pra chamar, minha pinta pra falar Que eu comi a mina de raça, ela tava lá Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó paia Espírito do mal, cão de burro, cê tem saia Talari que eu nunca fui, é o seguinte Ando certo pelo certo, como dez e dez é vinte Já pensou, foi disse, eu tô com meu filho no sofá De vacilo desamado, era aquilo sem culpa e sem chance Tenta abrir a boca e a nessa sem saber Cê vê, vida louca Ai que vida louca Aqui no jorrelo, visita é sagrada Safado não atravessa não, hein Mas na rua não é não, até é Jack Vê quem passa o plano, impostor é de Black Passa por malandro, ao invés de resistir E a cada dez, cinco é na maldade A mãe do pecado, o capital é a vaidade Mas é pra resolver, se envolver Vai meu nome, eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu não Ninguém é pouco, se quer guerra, terá Se quer paz, quer o dobro Mas verme é verme, é o que é Rastejando no chão, sempre embaixo do pé E fala uma, duas vezes, se marcar Até três na quarta Cheque mate, que nem no chandrez Eu sou guerreiro do rap, sempre em alta voltagem Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem Vida louca, eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade, a causa é legítima Meu rap faz o cântico dos looks dos românticos Vou no sorriso de criança onde eu for Pros parceiro, eu tenho que perecer minha presença Talvez até compusa mais leal e intensa Meu melhor mavinguei, sabato na marginal O que será, será, é nós, vamos até o final Liga eu, liga nós, onde preciso for No paraíso ou no dia do juízo, pastor E liga eu e os irmão, é o quanto que eu peço Favela, fundão, imortal nos meus versos Vida louca, oh vida louca Um abraço aí, lava jato do braio É o grelo Black CDs Black CDs O grelo também é skate, vida Se ligue, se ligue Oh, 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 oh É o grelo É o grelo Na minha vida tudo acontece Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque eu sonhei com você Amanhã posso chorar por não poder te ver mais Teu sorriso vale mais um diamante Se você vier comigo aí nós vamos adiante Acabei seguida, mantendo a fé em Deus Seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me insinua a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção Eu vou que vou História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Minha gata, morada dos meus sonhos Todo dia se eu puder ver isso Só com você eu já te via muito antes nos meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou poeria, mas também sou vagabundo Mas hoje eu dou valor de verdade Pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse brilho intenso me lembra você História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória História, nossas histórias, dias de glória Hoje estou feliz, acordei com pé direito Vou fazer de novo, vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cortex Um, bye bye É o brilho É o brilho O brilho também é esquerdo Black CDs Black CDs É o brilho E eu já me acostumei também É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É um beijo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível É melhor aguentar seus gritos Dias Dias pra cuidar de você Mas você não percebe E vive E vive E vive E vive E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora Mas a cada passo pra frente A cada passo pra frente É o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É o grego Black CTS Black CTS O grego também é emo, vida Se ligue Se ligue É o grego Quando perco a fé Fico sem controle Me sinto mal Sem esperança E ao meu redor A inveja vai Fazendo as pessoas se odiarem mais Me sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Recupera a fé Pois sei que algum dia Ainda vou te ver Cedo ou tarde Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Você me faz querer viver Black CTS Black CTS E o que é nosso está guardado Em mim E em você E apenas isso basta Me sinto só Sei que não estou Pois levo você Pensamento Meu medo se vai Meu medo se vai Meu medo se vai Cedo ou tarde Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Numa bem melhor Sei que quando canto Você pode me escutar Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Ah vai Ah vai Ah vai O grego também é removida É o grego Cedo ou tarde Cedo ou tarde De noite ou de dia Black CTS Black CTS O grego também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o grego Ando por aí Querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Deixar tristeza E traga esperança Em seu lugar Que o nosso amor Pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar Que essa paixão Jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras O grego também quer malandragem Vida Se ligue Se ligue É o grego Ando por aí E querendo te encontrar E querendo te encontrar Em cada esquina Para em cada olhar Palavras pequenas Palavras Palavras Momentos Palavras 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 É o grego Black CDs Black CDs O grego também é batidão Vida É o grego É isso aí Como a gente achou Que iria ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida A vida Sempre Continua Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar O grego também não para de olhar A vida Se ligue É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade É isso aí Um vendedor De flores Ensina Seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não vou parar De te olhar É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres Demais A quem cometa maldades A quem não saiba dizer A verdade A verdade Sempre tem as bandida mentirosa É isso aí É Um vendedor É ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar É o grelo Black CDs Black CDs O grelo também é apocalipse, ouvida Se ligue, se ligue É o grelo Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Dói meu coração Só de pensar E você pode me esquecer Todo amor pode morrer Ah, não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grelo O grelo também é apocalipse, ouvida Não faz sentido 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 Estou aqui Esperando por você Prometeu voltar e não voltou Mas estou te esperando Mas estou te esperando Tantos casais se divertindo Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Eu vou encontrar um novo amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido É o grelo O grelo também é visão, ouvida Se ligue Se ligue Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Então mudo Meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria O Braham vinha atrás de mim Vim de ser esperta Aprendi a meter pita No meio da malandragem Só do fumaça E se não há quebrada Onde não pode dar moda Onde amigo e confiança Com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria O Márcio vinha atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de mim Pra jogar conversa fora Viloca em pica Mata gato de pedrada Rasga o bicho do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido A conta fazer o que é proibir Pedra no telhado Brincadeira de bandido O dia a escola Classe ao centro de ensino Da meu chupim Da meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe Me chamou de cabelo Eu sou o tipo de cara Que não vive sem treto É que se diz É que se diz Fazer os corre e o raiado Vim atrás de mim Aprendi ser esperto Aprendi a meter fita Feita a malandrade Solta o fumaça Ensino a quebrado Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança Com certeza não há Passei a infância no card Eu aprontei pra caralho Na pulga da loterga A casa sempre cai Se acostumar com as douturas É sempre difícil Trabalho exige muito Roubar é meu vício É nada Na minha casa Não tem plasma LCD Tem uma lá moscano Cheia de PC O meu mundo me ensinou Será assim Fazer os corre e o raiado Vim atrás de mim Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Meu mundo me ensinou Será assim Fazer a correria Escarna a minha Atrás de mim Não, já tá bom Tem aqui Pouco conhece mais não É o grelo Black Cities Black Cities É o grelo Ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Oh dó Ela só se esqueceu Que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Não é só sua peamenta Vou deixar no corpo suando De graça ou pagando De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando Vou te esquecer De graça ou pagando É o meu Ela terminou comigo, falou que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis, então sou das do job agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos te amo De graça eu vou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando De graça eu vou pagando De graça eu vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando Vou te esquecer, de graça vou pagando É o grelo, hoje eu te esqueço Vem que seja uma profissional do esquecimento, vida O grelo também é superação, vida Se ligue, se ligue Black CDs Disse que tudo mudou, é o grelo, hoje eu vou de todo mundo Disse que agora mudou, que é outro mundo e mudou Agora ela tem aonde ir pra voar, e coração de magueira tá gelado Corpo de Patriz, a mente tá quebrada Um dia foi amada, mas não adianta ou nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto Melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito, que ninguém entende Mais deseja tê-la, mais almeja tê-la Exibir esse batom, vem cá Deixa eu ver, que eu vou aumentar esse sonho e deixar de novo Ela namora a lucidez, mais uma vez Tocar na rua, soltar na rua e sem nome Sem endereço, sem telefone, sem sonho, sem compromisso E amanhã é mais um dia de compra, tudo mudou Ela disse, coração não tem dono, te deixar triste é preciso Vem mais que abandona Agora ela tem aonde ir pra voar, e coração de magueira tá gelado Corpo de Patriz, a mente tá quebrada Um dia foi amada, mas não adianta ou nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto Melhor maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito, que ninguém entende Mais deseja tê-la, mais almeja tê-la No celular eu tocando o batom Vendo mensagens que acabou de ler Pegou o iso e foi sem direção Com aquele jeito que ela sabe ter E prefere ficar só, mas não sem ninguém Seu amor já foi melhor, pois o melhor é viver bem Agora ela tem aonde ir pra voar, e coração de magueira tá gelado Corpo de Patriz, a mente tá quebrada Um dia foi amada, mas não adianta ou nada Escreve ser feliz, mas com outro gosto A pele, a maquiagem, um sorriso no rosto E ela vai com o seu jeito, que ninguém entende Mais deseja tê-la, mais almeja tê-la Agora ela tem aonde ir pra voar Tô ligado que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e não é de agora Mas você que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa na parte da minha pessoa Oh, guess who's on and everyone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas olha o canto que você tá sendo burro Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade Demais, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar É o que eu? Ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que pedir pra voltar Vai sonhando, bebê Tô ligado que cê também chora Que cê nem tá pondo o pé pra fora Tô de longe acompanhando essa história Eu te conheço e não de agora Mas eu sei que terminou, então eu tô de boa Consciência limpa da parte da minha pessoa Ai, 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 ai Mas olha o tanto que você tá sendo burra Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Mas eu não vou chamar Eu tô louco de saudade Tô, tô morrendo de vontade Demais, mas a regra você sabe Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Quem pediu pra terminar tem que pedir pra voltar Só a igreja Você sofrendo e eu sofrendo Os dois longe se querendo Se cê chama eu vou correndo Se cê chama eu vou correndo Ah, 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 ah Ah tá, que cê vai terminar Eu que vou ter que te pedir pra voltar Vai sonhando, bebê Black CDs Black CDs O grelo também é visão, vida Se ligue, se ligue É o grelo Pedindo paz A todas as quebradas É trem que Armenian É trem que desce É trem que fala Faz e acontece Crem é ex Descendo a montanha, itinerada parecida a Goiânia Várias mulheres, vários sacrifícios, chefe de família sozinha E seus filhos, sou louco, não segurou o pé Viu que a coisa é feia, parou, teve medo O escritor, tão raro e marginal, faz que para muitos Não vale um real, ele que não, não desconfia Que brota no gueto da ilha, lá na clã periferia Eu sinto frio, o clima do cerrado É que se diz, é que se diz Faço preparado, não peço, mas não caio E a dor em disparada, o lugar de um assalto BR-5-3, saída pra São Paulo, o gueto é aqui Homem de preto, estão por cima, grande por abismo Que é feito como um imã, onde a fé de Deus tem estrutura de concreto Pedindo paz, a todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é parecida Tem que saber chegar Se ela é minha vida Pedindo paz, a todas as quebradas Se ela é parecida Se ela é minha área Tem que saber chegar Se ela é parecida Tem que saber chegar Se ela é minha vida Black Cediz Black Cediz É um grelo Tchau, tchau